Sabino Gomes ou Sabino das Abóboras foi considerado por muitos historiadores do cangaço como sendo o cangaceiro mais cruel que existia no bando de Lampião. Sempre que o coração de Lampião se abrandava num gesto compassivo, Sabino resmungava contrariado. Quando foi por exemplo da ocupação da cidade cearense de Limoeiro, Lampião rendeu-se as súplicas do vigário local para não saquear as casas de comércio. Sabino visivelmente irritado disse, padre vá rezar e cuidar de sua igreja e não se meta em coisas que não são da conta de quem veste batina. O temido cangaceiro tinha dois irmãos, Gregório e Eloy, que ao contrário dele eram homens pacíficos e por ironia do destino morreram antes de Sabino. Eloy foi morto por um avolante em Afogados de Engazeira no ano de 1926. Gregório, rapaz pacato e benquisto, foi assassinado numa emboscada pelo um certo Zé Favela, que nunca se soube a causa desse assassinato. Quando Sabino tomou conhecimento do acontecido, empreendeu diversas buscas ao assassino, mas sem contudo logo a êxito no intento. Uma das preocupações de Sabino desde que entrou na vida criminosa de cangaceiro era vingar a morte do seu irmão Gregório. Certa feita numa diligência acompanhada a cavalo de 16 cangaceiros fortemente armados, encontrou em uma fazenda Zé Favela sentada em um banco conversando com amigos. Sabino, ao reconhecer o homem, deu um salto do cavalo, agarrou-o nas aberturas, puxou o punhal e encostou no imbigo do Zé Favela e disse Agora, cabra, tu vai pagar o que fez com meu irmão. Porém, antes que a vingança se consumasse, a dona da casa, com um crucifixo na mão, implorou nos pés de Sabino aos gritos. Seu Sabino, eu lhe peço por esta imagem, não mate o homem, é o primeiro pedido que lhe faço. Se a lembra que o senhor nunca chegou nessa casa, que não tivesse comidoria e arrancho, e a gente não lhe botasse no piso da polícia. Não faça isso, seu Sabino, não mate o homem. Sabino, aquietou um instante e falou para o Zé Favela Cabra, agora tu vai me dizer para o que foi que tu matou meu irmão. Zé Favela, como um condenado que altivamente aguardasse a morte, falou sem pestanejar Seu Sabino, eu matei seu irmão enganado. Enganado como? Cabra mentiroso? Cabra mentiroso não, seu Sabino, eu matei seu irmão enganado. É que vocês eram muito parecidos, mas eu queria matar mesmo era o senhor. A confusão era a verdadeira, mas brutal. Os companheiros de Sabino sentiram que o Favela não seria poupado. Mas o interrogatório prosseguia. Me matar por que, cabra? Se eu nunca lhe firmar? É que Joaquim Manduca, lá de Boa Esperança, ia me dar 200 mil e um riff cruzeta para eu lhe matar. E esse dinheiro eu não ganho durante um ano inteiro de serviço. E eu bem que tava precisando de uma arma. Nesse momento, o cangaceiro Sabino falou cuspindo fogo. Pois agora, cabra safado, você vai nos mostrar o caminho daqui até Boa Esperança. De novo a mulher vê o churumingá nos pés de Sabino. Seu Sabino, lhe vem uma raiva no meio do caminho e o senhor vai acabar matando esse homem numa volta da estrada. Seu Sabino, me atenda, seu Sabino. Zé Favela olhou calmamente para a mulher e disse Minha senhora, deixe disso. Homem só morre quando é chegada a hora. E partiram para a casa de Joaquim. Sabino e os 16 companheiros montados e o Zé Favela acompanhavam o cortejo a pé. Depois de ter percorrido em 6 quilômetros, Sabino parou à sombra de uma árvore. E sentando numa pedra, resolveu fumar um cigarro a lasca-peito para clarear as ideias. Colocou o cigarro no canto da boca, riscou o tabaqueiro e acendeu o alasca-peito. Em seguida, dando boas baforadas e imaginando como ia resolver aquela questão. A casa do mandante do crime estava logo ali na frente e o cangaceiro estava matutando uma resolução. Zé Favela, não aguentando mais a demora, disse Seu Sabino, me dê um rifo que eu serviço no Joaquim Manduca quem faz sou eu. E se o senhor me aceitar, eu caio na vida da espingarda. E debaixo de suas ordens, prometo não lhe fazer vergonha. Porque eu sou um cabra determinado. Tanto faz eu morrer hoje como na semana que vem. Sabino respondeu Nada disso, quem vai sangrar esse filho da peste vai ser eu. E você, seu infeliz, corra logo daqui e desapareça da minha vista. Se não quiser que eu faça com você o que você fez com meu irmão. Zé Favela, nesse momento, sumiu pela estrada. Os cangaceiros ficaram sem acreditar no que tinham visto. Como pode Sabino não pinicar de faca o matador do seu próprio irmão? Então um dos que ele tinha mais admiração perguntou Seu Sabino, o que lhe fez deixar esse desgraçado ir embora? Sabino respondeu Eu não perdoei este peste devido ao diabo de rogativa de mulher não. Eu perdoei porque ele teve a coragem de me dizer a verdade. Cabra macho de todos os seiscentos. Tudo quanto era de faca fora das bainhas E ele me disse de cara sem tremer o beijo Que matou meu irmão enganado. Ia matar era mim. Numa hora apertada daquelas Pra um homem me dizer o que este cabra me disse Precisa não saber o que diabo é medo. E um cabra desses não se mata. Deixa esse viver pra tirar raça.